Música Olá você amigo internauta e espectador do Jornal de Pomerode na internet e também nas redes sociais Bom dia, está no ar um novo Contra Ataque, um programa diferenciado, um programa diferente para você Novo formato, novos quadros para que você fique sempre ligado com a gente aqui na TVJP Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, a gente vai trazer muita coisa legal Vamos trazer desafio, vamos trazer quiz, trazer muita informação também E principalmente trazer as grandes figuras do futebol pomerodense aqui na nossa cidade Hoje nós vamos ter desafio aqui no programa Contra Ataque Tem ao meu lado, vem cá meu amigo, Adriano Schaefer Grande parceiro também, grande goleiro aqui da nossa cidade A gente, claro, vai bater um papo e depois nós vamos fazer aquele desafio esperto Adriano, obrigado pela sua presença, pela primeira vez no programa Contra Ataque, bom dia Bom dia Bob, bom dia a todos, é um prazer estar aqui de novo, né? Eu estive lá com o Kriptonita, vai ser um programa diferente, como você mesmo falou Vai ter um desafio no final aí, vamos ver quem ganhar, né? Tomar que seja eu, escolhi um desafio ali que eu acho que eu consigo fazer e vamos ver o que vai dar Então tá certo, então fique ligadinho, daqui a pouco tem desafio aqui no Contra Ataque Mas por enquanto a gente vai batendo um papo, uma resenha Como é que surgiu a tua paixão pelo futebol? Sempre foi goleiro? Ou isso veio com o tempo? Como é que o futebol entrou na tua vida? Então Bob, desde pequeno, lá na minha cidade natal, em Mirim Doce, né? Que eu sou de lá, eu gostava do futebol, e sempre dizem que o ruim vai pro gol, né? No meu caso não foi assim No meu caso não foi assim, porque eu gostava de ser goleiro, né? Eu via os jogadores, os goleiros da TV, fazia aquelas defesas assim, no ângulo, aquela coisa toda E eu me apaixonei por isso ali, né? Quem que era o teu ídolo? Meu ídolo, Tafarel Tafarel Em 2011 não tem como não ser o Tafarel, né, cara? Em 1994, perdão Eu tinha 11 anos na época Hoje era velho, né? Mas é mais novo que eu Mas tu vê ele pra pegar um pealti numa final de Mundial Onde o Brasil tava há tantos anos sem ganhar nada, cara Ele sendo o herói daquela competição, porque não foi só no lance do pealti em si Ele fez algumas defesas, né? Exatamente, então isso ali me inspirou pra tentar ser um goleiro e fazer o que ele faz um pouco, né? Aham, então o Tafarel que foi o teu grande ídolo e é a tua inspiração hoje em dia Ou você se inspira em algum outro goleiro também? Cara, vai passando os anos, né? O Tafarel é um ídolo que o cara nunca vai esquecer pelo Fade 94 Mas hoje temos excelentes goleiros no Brasil, né, cara? O Alisson, não dá pra não citar o Alisson Eu não tenho boas lembranças dele não no fim do ano, mas tudo bem Eu sei disso, eu sinto que ele era uma zoada, né? Mas tudo certo, vamos continuar Tem o Alisson, tem o Ederson, né, que são excelentes goleiros O próprio goleiro do Flamengo, o Diogo Alves Achei que tu não ia falar, né? O Diogo Alves pra mim é um excelente goleiro Pouco marrento, mas é normal Com certeza Qual goleiro que não é marrento, né? Eu tô sabendo muito bem disso, né, Leandro? Então assim, cara, são alguns excelentes nomes que tem, né? Mas o Tafarel continua sendo o que me inspirou e que me inspira até hoje, né? E dos goleiros do teu time, do Vasco, quais que você gostava ou gosta? Cara, que eu tenho lembrança mesmo do Elton, né? Elton? É, uma lembrança infeliz foi aquela sinal do Carioca Aquela bola no longo do pé de comit Ali tu pegava essa bola, né, Leandro? Não, ali não tinha, né? Ali eu acho que podia colocar mais dois Adriano, dois Elton que não pegava, né? Tem o Carlos Germans que eu não vi muito, mas... Era um goleiraço Era um goleiraço E hoje, o mais recente é o Martins Silva, né, cara? Que, infelizmente, por uma situação financeira do Vasco Aí o goleiro começou a falhar Simplesmente, vamos tirar porque ele não tá ajudando o time Mas na realidade é o Vasco que tá no buraco Ah, agora eu entendi! Sempre assim, né? Sempre a corda arrebenta do lado mais fraco Sempre o goleiro, ou ele é o herói ou o vilão, né? Numa mesma partida ele pode ir nesses dois níveis O goleiro, ele não tem como ser isento de uma partida de futebol Porque assim, se tu não tomar, tu só fez tua obrigação Sim Se tu tomar, tu devia ter feito melhor É verdade Quer dizer, às vezes não Por isso que eu digo O Martins Silva, naquele ano Se ele estivesse hoje no Vasco Seria muito melhor Um outro Vasco Só que, infelizmente, o futebol profissional Acho que tá mais amador do que o nosso aqui, né, cara? Cara, tá muito quente, gente! Laçona até onde não deve Laçona até onde não deve Adriano, qual que é o teu território preferido? Essa trave grandona aqui Ou a trave de Suíça Ou a trave de Sarrão? Qual que é o terreno que você se sente melhor? Cara, ser bem sério pra ti, onde eu me sinto mais à vontade Não sei pelo meu tamanho também Ou pela minha base Não é que eu tive base Mas onde nós treinava, lá na minha cidade Era futsal Então, eu prefiro mais futsal e Suíça, né? Aqui, que nem eu vim A primeira vez que fui jogar futebol de campo Foi em 2011, numa trave desse tamanho aqui E já é um campeonato Você sentiu pequenininho, né? Nossa, mano! Aí a bola vinha lá no alto assim Meu Deus, onde é que eu tô? Cadê a trave? Cadê o campo? Mas consegue encostar ali, né? Não, não consigo Ah, mas pulando consegue Mas assim, é porque realmente a gente vê os goleiros Eles têm uma estatura maior Nossa, 1,90, 1,95 Qual que é a tua altura? 1,80 Então? Sabe o Éder, nosso companheiro Éder Tem 1,96 aqui no Gigante Aquilo é um monte Aí um acosto que parece um... Roberto Carlos, lembra? Pois é Não dá, cara Aí tu pega o cara Só que assim Eu, por não ser tão alto Eu até me saio bem aqui no gol, né? No campo, né? Mas eu prefiro mesmo é Salão Porque até mesmo eu tô mais vitorioso Salão É verdade, né? Pra quem não sabe, né? Vou estar esse ano, vou estar defendendo as cores do Red Bull aí Ali com o Luan, meu parceiro Me fez o convite ano passado Já fez durante o Biosco Mas eu pedi pra ele pra não tocar mais no assunto Porque tava no decorrer do Bairro Pra eu focar só aqui no Democrata Sabe da especulação Deixar na imprensa e tal, né? Mas é um time bom Um time legal Um time que vai brigar lá na frente Antes de começar o desafio Duas perguntas A tua pior derrota dentro do futebol? Minha pior derrota? Ou a mais dolorosa? A mais marcante? Cara, eu na realidade eu tenho duas Pode falar, Zé Vitor Então aqui no Democrata Aqui em 2017 A final contra o Nacional, né? Aqui lá foi Que foi um castigo de todo tamanho Pra gente no Democrata Você tá vendo as imagens aí Dessa falta ali no fim do jogo, né? Aí eu consigo chegar Antes que o Leozinho faça a defesa A bola bate no pé dele Vai entrando Dois jogadores nossos Não consideram o Chitão Acho que o Felipe voltou ali Não consegue tirar a bola Aí vai pro... Aí eles ganham de 1 a 0 na prorrogação Porque senão ia pra ponte Nos ponte a gente não sabe O que poderia acontecer Mas foi dolorosa Pela circunstância E não tem como não falar Do ano passado, né, Bob? Também, né? 2 a 0 pra gente Nós dominando o jogo Eu tenho... Quando a gente conversa Sobre futebol Nas resenhas que a gente tem por aí Eu digo pros caras Nós, o Democrata A gente foi duas vezes No campo do Formigueiro E a gente conseguiu manter A torcida calma Porque a torcida do Formigueiro Conhece A torcida... Ela inflama, né? Ela inflama o time Quando o time tá prezando Ela vai lá Coloca o time lá pra cima Faz eles buscar a força Não sei de onde E nós conseguimos manter eles calmos Em 2017... E o time sente isso, né? Exatamente E esse ano a final aqui, cara Tanto no jogo lá No primeiro jogo Foi 1 a 1 Só que foi um jogo mais equilibrado E aqui eu acho que... Não sei dizer o que aconteceu 2 a 0 Faltando 5 pra acabar o jogo Do nada Dois gols praticamente contra Me enverar um pig meu E faz um gol em você, né? Meu Deus do céu Aquele anãozinho Um abraço de Anderson Ele vai ficar... É uma figura Ele quase rolou na bola Ele fez o gol Mas é o mérito deles também, né? Só que essas duas foram muito doloridas, cara E a tua vitória mais marcante? Vitória mais marcante, cara... Bah... Tem algumas bem interessantes Uma mesmo contra o Formigueiro Na semifinal de 2018 Se eu não estou enganado Lá em seminacional Nós perdemos o primeiro jogo aqui 2 a 1 E ganhamos lá de 3 a 0 Só que, lógico Perdemos na prorrogação Por um detalhe Mas aquele jogo Foi muito emocionante Sem falar os títulos Com o Kriptonita, né, cara? Que são 3 ali Então, graças a Deus Ali a gente sente em casa Ali, como você falou antes Até o território, né? É, ali no futsal Eu me sinto mais à vontade Eu consigo... Porque eu assisto mais futsal, né? Eu assisto a Premier League Esse campeonato todos Pra focar quando chegar o campeonato, né? E ali eu consigo dar algumas dicas Algumas coisas Porque tu sabe que goleiro Não é só defender, né? Goleiro é orientar o time É xingar, mandar tomar Naquele lugar quando precisa É ser o filho da p*** Mas é assim O goleiro tem várias funções Que às vezes o pessoal Que tá de fora Não consegue e não entende É porque ele tem a visão Ele tem a visão do jogo, né? Então ele pra orientar Às vezes o cara que tá lá na torcida Não entende o que o goleiro tá fazendo aqui Às vezes o goleiro tá andando aqui Mas ele acha Só tá pra não ficar parado Mas na realidade Ele tá fazendo leitura do jogo, né? Do jogo em si E no futsal, como é tudo mais perto E eu acho mais Muito mais dinâmico, sabe? É bola, 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 bola E isso ali dá uma É mais rápido Do cara se recuperar de uma falha É verdade Chega de papo Vamos pro desafio? Vamos, bora, bora Aqui vai ser o desafio, Adriano Vai ser a travessão, né? Não, senhor O desafio não vai ser a travessão Vem comigo Olha onde a gente veio parar Aqui no pavilhão de eventos Aqui no estacionamento Onde tem aí Essas duas cestas de basquete E o desafio é Basquete Joga a bola aí Aqui, ó Vem cá, Adriano Achava que ia ser fácil Que ia ser Não sei o que Travessão Pênals Que nada É basquete Vamos ver aí Quem vai ser bom aí No basquete Até porque Tu tem altura Muita altura Pro basquete Eu também sou muito bom A gente tá vendo Já tava treinando aqui Já tô com a língua de fora Mas tudo bem Vamos pro desafio? Já estamos cansados Vamos pro desafio? Bora lá Vamos lá, beleza? Antes preciso agradecer muito aí Ao Rafael Mantz E também o Frank Junck Por ter cedido a bola aí Valeu, querido Muito obrigado por vocês terem cedido essa bola O basquete também tem que ser valorizado aqui na nossa cidade Vamos fazer três estágios Primeiro Aqui Quem conseguir fazer a cesta Recua pra cá Fez a cesta Vai recuando Quem chegar primeiro no objetivo Ganha E o outro Vai tomar peteleco na orelha Pode ser? Fechou Pode começar Eu começar? Pressão, pressão Ai meu Deus Vamos lá, vamos ver Adriano O que que vai dar? Hortência Olha É Tem pegada Isso Olha ali já botou Uh, deu área Não caiu Vamos lá Ó Deu igualzinho ali Aqui de manhã Caiu, caiu Tá escondendo o jogo Ah, antes da gente continuar O Adriano que tá com a camisa do Red Bull O novo time dele aí Fez questão de jogar basquete com a camisa Até você falou que tinha um agradecimento aí pra fazer pra galera É, Bob Eu acho que não só pro pessoal do Red Bull Eu acho que pra todo o pessoal ali Treinadores Dirigente Todos os pessoal que tá por trás do time Vande, do Formiga Vande se bem que joga Mas tem o Nego ali Tem um monte de pessoal O Sr. Haroldo Que a gente não pode esquecer Nunca de agradecer Porque sem eles Eu acho que o futebol de Palmeiras Já teria acabado, né Tem que na parte de campo Tem o Ivo Tem o pessoal do Veracruz Tem um monte de gente bacana Mas em especial o bairro Que ninguém ganha nada, né É um campeonato Que tem uma visibilidade muito grande E não podemos deixar de agradecer eles, né Que estão sempre ali ajudando todo mundo, né Com certeza Então um abraço aí pra toda a galera, né Obrigado mesmo Eu só dei esse tempinho Pra pegar um fôlego também, né Eu ouvi Tá, eu tava aqui Vamos lá Tem que concentrar agora Olha só o estilo Olha o estilo Agora eu quero ver Vamos Caixa Não Tá bom o negócio aí Se ninguém passar pro estágio Eu venho aí Não, mas vamos até o estágio 3 Não tem A gente fica aqui até 3 horas da tarde Olha lá Olha só Que isso, gente Eu gosto dessa pressão É pressão Quero ver Ali de trás não faz Ali de trás não faz Dois petelecos Então Olha o Bob Ele tá Botando o tom na mesa Ali Mas eu tenho que fazer primeiro Tenho que fazer a minha parte primeiro Que feio, gente Vamos lá Ali é pronto Ali ó Pressão eu falei Pressão Gosto de pressão Vai lá Quero ver lá atrás agora Se fizer de primeira Dois petelecos Eu vou ajoelhar aqui Bora, Adriano Meu Deus Olha que agora eu tô confiante Quase O Adriano arrepiou nessa Essa eu achei que eu ia levar agora Eu tava até preparando o Willis Vai preparar Apontou Afasta a zaga Eu tirei com o olho essa Vamos lá Mais uma do Bob Valeu Agora tá tudo empatado Vamos ver Tá ligado né Como você começou Se você fizer essa Eu tenho a chance de fazer a minha Beleza Beleza Vai pros pênaltis empatar Vai lá Adriano Olha lá Entrou Ui Que isso Que pecado essa bola Mas você viu que a gente tá evoluindo Né A gente quase nem chegava Agora toma aí Porra, achei que não era tão difícil É né Poucas pessoas sabem Mas agora no teu programa Muita gente vai saber Recebi semana passada Antes disso que eu vou ser pai de novo Sério Parabéns meu querido Felicidades cara Tudo de bom aí Obrigado Que esse filho Ou filha né Vem aí com Com muita saúde É uma benção de Deus Que não puxa o pai né Um beijo pra minha esposa Alexandre Te amo Estamos juntos Estamos juntos Nessa enfeitada Tu já tens uma Uma né Tem uma menina E ela tava pedindo Já um irmãozinho Ela quer irmã na realidade Irmã Pra poder Brincar de boneca Irmão ela não gosta Mas se vier um bacuri Claro que vai pro lado do futebol O pai vai incentivar Mas não ser goleiro Não ser goleiro? Não Fazer gol acho que é mais fácil Porque tu sabe que Ou fazer sexta Não vai dar por causa da altura Ah mas a Alexandra é alta né Ela já tem uma altura Assim né Então Quem sabe fica aí no meio termo A gente brinca assim Mas na realidade As crianças que escolhem né Bob Eles querem vôlei Basquete Acho que tudo Praticando esporte A vida é muito melhor né Com certeza Vamos lá Vamos lá Chega de blá 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 Agora eu quero ver Capricha querido Vai entrar Ui A direção tá boa Agora eu vou baixar O espírito de Black Mamba Black Mamba Antes do Spa E um pouquinho mais branco Sai bola Sai bola Ah não Falei pra você Gosto de pressão Coisa linda Caramba querido Falei que é Kobe Bryant Muito obrigado Meu Black Mamba É isso aí Esse foi o nosso desafio Mas Orelhinha Vem cá Lens Vem cá Querido Obrigado aí Pela sua presença Aqui no novo programa Contra Ataque Espero que O pessoal aí Tenha curtido Nós vamos fazer Muito desafio Vamos conversar Com a galera Que realmente Faz o futebol acontecer E o esporte Acontecer aqui em Pomerode Esse cara aqui É muito especial Obrigado Adriano Parabéns Por você ser pai Mais uma vez Parabéns aí Por toda a tua trajetória Dentro do futebol E que realmente Teus objetivos aí Sejam alcançados Nesse ano Obrigadão pai Valeu Bob Obrigado a todos Quero também Parabenizar o jornal Por abrir espaço Para o futebol amador De Pomerode É um espaço Que vocês Massageiam o ego Do atleta Que a gente Não é profissional A gente não dá entrevista A gente não está Nesse glamour Todo do profissionalismo Aí quando Vocês abrem Esse espaço Para a gente Eu acredito Que eu estou falando Em nome de praticamente Todos os que gostam De futebol Que gostam de esporte Agradecer o jornal Agradecer a você Especialmente Por me dar esse espaço Aqui De estar participando Do novo programa Contra Ataque Ficou muito show Parabéns Muito obrigado Valeu pai Valeu Bob Obrigado Adriano Chefer Valeu queridão Esse foi o novo Programa Contra Ataque Curta Compartilha aí Nas nossas redes sociais A gente vai estar falando Sempre de esporte Para você Aqui na TV JP Tá certo Continue ligado com a gente Na nossa programação A gente volta No próximo sábado Com mais Contra Ataque Nesse novo formato Só aqui Na TV JP Que vai continuar Aproximando O esporte De você Valeu Abraço Obrigado Obrigado Aproximando 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 Obrigado.